É o seguinte, nós estamos começando o nosso Abril Musical, teremos hoje o nosso encontro de corais, bom demais ver essa casa cheia, mas a gente precisa de silêncio de vocês, né? Vamos precisar de silêncio porque os corais não tem nenhuma amplificação, tem os microfones ligados, vai sair um pouquinho de som, mas precisamos do silêncio. Então, essa coisa linda aqui do meu lado, ela é a Vitória, ela gosta de ser chamada de Bela. E a Bela está fazendo aniversário hoje. Almas para a Bela! Abra-se as pontinas! Parabéns pra você, nessa área que linda, muita felicidade, muito grande, muito grande, muito grande, Abra-se as pontinas, muito grande, 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 muito grande Brasília Rios. Eles vão apresentar aqui para a gente quatro canções. A primeira é minha canção, de Chico Buarque, com o arranjo do Léo Araújo. Depois é um purpurri, o Abre Alas, o Mãe Eu Quero, Me Dá o Dinheiro Aí, um purpurri carnavalesco. Arranjos de Laiane Rodrigues e Léo Araújo. Na sequência, nós teremos a Flor do Mano Lento, de Luiz Fidelis, uma adaptação também de Laiane Rodrigues e Léo Araújo. E, por fim, a Mulher Redeira, arranjo da Laiane Rodrigues e Léo Araújo. Com vocês, em uma apresentação inteiramente dedicada à vitória aniversariante, coral infantil da Escola de Música de Sobral. Música de Sobral 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 Música de Sobral